Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir um novo jogo pós-apocalíptico de sobrevivência em mundo aberto que acabou de sair na nossa Play Store. O nome do jogo é The Heaven Star e a gente vai conferir ele a partir de agora. Bom, então aqui na criação do personagem a gente percebe que tem aqui algumas classes ou profissões, né? Como por exemplo o Doctor, né? Vai ser uma classe de personagem médico. Acho que a gente tem aqui o Driver, né? Como motorista. Tem aqui agente também, deve ser algum tipo de polícia ou autoridade no jogo. E por último aqui tem o Hunter, né? Que vai ser algum tipo de caçador. Não sei como isso vai impactar na hora da gameplay, vou escolher o Hunter e bora colocar o nome do personagem aqui. Então vamos lá, né? Mochila G como vocês já conhecem, ó. E não pegou, mano. Vou ter que tirar aqui o ar. Então deixa só a mochila mesmo. E é isso, galera. Vou clicar aqui então pra gente começar a nossa aventura. Bom, galera. Realmente não tem nenhum tipo de customização do personagem. Pelo menos nessa fase inicial do jogo a gente cria o personagem e vem direto pro lobby. Aqui, ó, a gente se depara com alguns modos de jogo, tipo single player, tem multiplayer também. Vamos dar uma olhada aqui no multiplayer, ó. Tem vários servidores aqui, ó. Bem interessante. E tem servidores de PvE, servidores de PvP também, cara. Isso aqui é bem interessante. Eu não sei muito bem como vai funcionar. A gente vai entrar nesse primeiro servidor aqui e a gente vai conferindo tudo junto, beleza? Ó, começamos aqui então. Achei legal, ó, que tá chovendo, cara. Bem bacana. O gráfico do jogo, assim, não é o melhor gráfico que eu já vi, mas é um gráfico bacana sim. Na nossa bolsa aqui, ó, a gente não tem nada. De cara, o jogo não dá nenhuma instrução pra gente. Então a gente tá largado no mundo aqui pra sobreviver mesmo, tá? No lado esquerdo superior tem alguns status ali do personagem, como saúde, fome, sede, essas coisas assim. Bem legal. E até que o jogo tá parecendo bacana, galera. Ele é de mundo aberto. Acho que eu já achei um player aqui, ó. Deixa eu falar com esse cara aqui. Caraca, isso aqui não caiu, não. Isso aqui é um zumbi, mano. Caraca, eu ganhei um zumbi, mano. Eu tô na mão aqui, velho. Nossa, mano. Pô, matei ele com um soco, mano. Caraca, o One Punch, mano. Dei um socão no cara e caiu. Tá bom, né? Não tem nada pra lutear dele. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tem... Ih, tá cheio de zumbi aqui, mano. O combate eu achei um pouquinho travado. Não sei se tá meio bugado, sei lá. Eu erro alguns golpes com muita facilidade, mano. Tem um preju aqui do zumbi, né? Droga, mano. Deixa eu ver se tem algum loot aqui. Tem essa flecha aqui, ó. Não sei se foi dele ou se já tava aqui em cima da mesa. Caraca, tá chapado de zumbi aqui, mano. Não sei se eu vou ficar entrando em conflito com todos. Eu vou só acabar com isso aqui logo? Porque não tá muito vantajoso esse combate mano a mano aqui, não, cara. Tô me ferrando bastante, mano. Eu pensei que dava pra lutear o zumbi, ele teria alguma coisa. Pelo menos esse primeiro combatei, não tinha nada, velho. Me lasquei mesmo. Bora lá. O cenário do jogo, cara, tá bem legal, tá bem ambientado. Achei muito maneiro essa chuva. Ó, um trator aqui, ó. Se der pra pegar, mano, eu vou atropelar geral. Ah, não tem como pegar esse aqui não, velho. Uma pena. Ó, do outro lado ali, ó. Tipo uma ilha. Maneiro. Beleza, galera. Parou de chover, ó. Agora dá pra gente olhar até um pouco melhor o gráfico, né? Tá bem bonito o jogo. Descobri algumas coisas, né? Aqui a gente tem um chat pra conversar com a galera. Outra coisa também, né? A gente tem aqui, ó, uma área de criação. A gente pode fazer a nossa casa aqui se a gente quiser. Mas tem que coletar material. Como coleta material, né? Não dá pra quebrar árvore no soco, mano. Não tem como. Isso eu achei até interessante, né? Tem jogo que você começa na mão e tem que quebrar árvore no soco. Isso é meio surreal. E aqui não dá pra fazer isso, ó. Você tem que coletar os gravetos no chão, ó. Tá vendo esses gravetinhos assim, ó? Aí tu vai coletando esses gravetos pra você, tipo, fazer teu primeiro machado. Entendeu? E coletando essas paradas assim é bem do zero mesmo. Eu descobri isso aqui olhando porque o jogo não dá muita instrução. Ele te larga no mundo aí pra sobreviver. Por um lado é bom, mas por outro, né? É meio complicado. Tem uma cerca meio caída aqui. Opa! Acho que tem um cara ali em cima. Deixa eu pular essa merda. Tem um cara bem ali. Acho que é um cara de verdade. Dessa vez não é um zumbi. Aí, um cara mesmo. Tá de mochila lá. Vamos lá. Opa! Pera aí que eu acho que eu encontrei pedras. Ah, não dá pra pegar não, mano. Eu ia mostrar pra vocês que tem que pegar pedra do chão também. Mas deixa quieto. Deixa eu ir atrás do cara que ele sumiu, mano. Cadê o cara, velho? Ah, tá ali, ó. Ih, ele tá escoltando o zumbi ali. Acho que ele vai atacar o zumbi. Mas será que dá pra matar o cara? Vamos ver se dá pra bater nele. Eu nem lembro se eu entrei no servidor de PV ou PVP, mano. Ó, eu consegui bater, mano. Ih, eu vou juntar o cara junto com o zumbi, tá ligado? Se ele morrer, nós pegamos o loot. Eu e o zumbi... Ai, morreu! Caraca, mano! Matamos o cara, zumbi. Agora, peraí, mano. Ai, tá vendo? Vacilou. Morreu também. Pô, ia matar o cara com o zumbi. Dividi o loot com o zumbi. O zumbi foi ganancioso, mano. Tentou pegar tudo. Aí eu tive que eliminar os dois e eu ficar com tudo dessa vez. Aí, agora eu peguei coisa bacana. Peguei a mochila do cara. Ele deixou bastante coisa aqui, mano. Aí, agora eu tô maneiro, hein, rapaziada? Tá começando a ficar bom nesse mundo louco aqui. Já tá anoitecendo aqui no joguinho. E eu descobri algumas coisas bem interessantes, ó. Como, por exemplo, na bag, nessa área de make, ficam algumas coisas que a gente pode craftar. Por exemplo, aqui em fight ficam armas, tem materiais, outros. E a gente pode escolher o que a gente quer aqui, ver o que precisa, sair correndo pelo mundo, né, e catando os materiais e craftando nossas coisas, beleza? Outra coisa que eu gostei demais é que o jogo é realmente de mundo aberto. Então, você pode entrar no mar, sair nadando, até alguma ilha que você vê, subir montanhas e tudo mais. Isso é super legal. Uma coisa que eu reparei é que o jogo precisa de muita otimização, né? Tá um pouquinho mal otimizado. Algumas coisas parecem meio bugadas, tipo esse nado dele aqui, ó. Meio estranho por cima da água. Quando a gente mergulha, ó, aí fica legal, né? Fica tudo ok. Mas quando a gente tá nadando assim, né, na superfície, é um pouquinho esquisito, né? Parece que tá meio flutuando. Mas, enfim, eu acho que com algumas melhoras e alguns ajustes, cara, esse jogo vai ficar bem top. Até que eu tô curtindo muito a proposta. Cheguei numa área aqui, não sei se é uma área comercial, ou se é um vilarejo, mas aqui tem bastante casa pra lutear. Porém, tem muito zumbi também, galera. Ó, aqui tem uns carros aqui, ó. Se eu consigo pegar o carro. Ah, não dá pra pegar, mano. A ideia aqui é lutear o carro. Não tem nada dentro desse, então não presta. Eu vou tentar evitar um pouco o confronto, mas não dá, né? O cara já veio em cima de mim. Então vai tomar machadada. Droga, tô me ferrando. Nossa, mano. Tá vendo? O combate tá um pouquinho bugado, mano. Não precisa otimizar mais. Sendo sincero com vocês, eu gostei muito da ideia do jogo. Achei a proposta muito boa. Se eles focarem aí em próximas atualizações e otimizando o jogo, melhorando as mecânicas, vai realmente ficar muito top. E, galera, aqui, ó. Aproveitar, né? Eu achei alguns loots perdidos aí pelo chão. E eu achei até mesmo uma arma, cara. Olha que da hora. Vamos testar a arma aqui, ó, no zumbi. Aproveitar que ele tá caído ali, ó. Só não tem o mira. Mas, como tá perto, né? A gente não vai errar. Mas também não matou, né, velho? Meu Deus do céu. Deixa eu tirar isso aqui. Caraca, mano. Olha que loucura. O barulho da arma. Olha quantos zumbis atraiu, mano. Cara, isso eu achei legal, velho. Os zumbis vieram pelo som. Olha, vindo lá de baixo. Aí, isso aqui eu gostei, mano. Caraca, que da hora. Olha só quantos. Ih, vai dar merda. Nossa, mano. Deu nem tempo. Morri. Caraca, que vacilo. Pois é, galera. Quando você morre, você perde todos os seus loots. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu poderia ter tentado ver essa experiência aí do barulho de outra forma. Mas já fica o registro aí pra vocês. Então, galera. Basicamente, é isso, tá? Comenta o que vocês acharam do jogo. Eu, particularmente, gostei. Achei que tá muito maneiro. Só que, assim, é evidente, cara. Precisa melhorar. Precisa de atualização. Trazendo otimização. Melhorando alguns bugs. A mecânica do jogo. Mas a proposta é muito boa. Mundo aberto. Sobrevivência pós-apocalíptico. Dá pra construir várias coisas e tal. Sobreviver realmente aqui dentro desse mundo é uma ideia muito legal. E eu queria saber o que vocês acharam disso. O link de download do game vai estar na descrição, tá? Caso vocês queiram baixar. Basicamente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu! Se inscreve no canal. E valeu! 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 O que é isso?